Mais uma vez, Fortaleza e Zéi, que eu detorho daqui! Esse programa é um show! Amar o cadastro, coloque o protetor, quem manda cá? Jusque o banguio! Amar o cadastro, coloque o protetor, quem manda cá? Jusque o banguio! Jusque o banguio! Briga pra quem? Se o baile é lazer, e é pura diversão! E é tão legal, e tarde bem, com o seu coração! Vem pro baile da AGT, pra entender como é bom! Hoje eu paro e penso pra falar, Que a voz é bela, e nos bailes sempre vai reinar! Mas o animal, pra que suar, você está? Vai nos tirar, toda maldade de nossa cabeça! Pra que chorar, se pode estar sorrindo? Pra que brigar, se podemos estar nos divertindo? Pra que brigar, se pode estar sorrindo? Pra que brigar, se podemos estar nos divertindo? O baile funk é sensacional, Tem violência, o nosso baile fica tão legal! É namoral ver o mulão zoando, Na condição de Belinda, campanha dançando! Foi que explode essa emoção, E pras galeras cantaremos a nossa união! E pras galeras cantaremos a nossa união! Briga pra que? Que o baile é lazer, e é pura diversão! E é tão legal, e tarde bem, com o seu coração! Então vem, vem pro baile da AZZ, Pra entender, como é bom! Vem, vem pra AZZ, libere a energia, Ultrapassar aquela época de fantasia! Venha lutar por um objetivo, Fazendo os bailes, um ponto de consciência, amigos! Vamo lutar contra a desunião, Fazendo o baile a alegria de um coração! Vamo mostrar por esse mundo afora, Que fedorentos são aqueles que nos ignoram! Fiquei a pensar que estamos mentindo! Venha pro bar pra entender o que eu estou sentindo! Briga pra que? Que o baile é lazer, e é pura diversão! Vamo lá, Gaju! Vamo lá, Gaju! Vamo lá, Gaju! É legal! Que fedorentos são aqueles que nos ignoram! Vamos lá.